E agora, a última vinheta que você vai ver na sua vida da Copa América, porque acabou. Tem gente que vai torcer para a Argentina? Tem. No Brasil? Tem. Onde eu vou torcer para a Argentina? 8x1 com a Argentina. Isso aí. E para trazer as informações direto do Rio, Fabiano. Falei certo o nome do menino? Esse é G2. É isso. Estou surpresa. Puxa vida. Você leu a pauta hoje. Nossa, que isso. Então, vamos lá. Para o palco do jogo. Vamos falar com o Fabiano Martinez, nosso companheiro, que durante essa Copa América foi figurinha carimbada aqui no Show de Bola. É isso aí. Fala, Fabiano. Tudo certo por aí? A gente quer saber de você como é que está o clima, claro, para essa decisão aí no palco Maracanã e também saber dessa história aí. Vai ter público, então? Olá, Kelly. Olá, Mauro. Vai ter público, sim. A gente vai ter 10% de público em cada setor. Todos vão ser convidados da Comembol, portanto, não haverá venda de ingresso. Esses convidados vão ter que apresentar um teste de Covid feito em menos de 48 horas e também manter a distância de 2 metros entre as cadeiras. Agora, eu quero destacar para vocês a qualidade do gramado do Maracanã. Olha, isso aqui está realmente uma beleza. E o gramado que foi elogiado pelo técnico Tite em entrevista coletiva hoje pela manhã, né? O contrário do gramado do Newton Santos, que foi criticado durante quase toda a competição. Agora, a expectativa para esse jogão é muito grande. A seleção brasileira está invicta a 13 jogos, tem a melhor campanha da Copa América e busca o seu décimo título do torneio. A última vez que Brasil e Argentina se enfrentaram na decisão da Copa América foi em 2007, quando a seleção venceu por 3 a 0 e ficou com o título. Será que o Brasil repete esse placar e garante mais um título da Copa América? Sim, a gente espera, né, Fabiano? Tomara, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. É o ET não, o ET está torcendo para a Argentina. É o voz do Messi. O Delinha me convenceu. O ET é de outro mundo. Não nasceu no Brasil. Não falaram que o Messi é o ET? Está ali, está na nave do ET. Ah, está explicado por que você torce para o Messi. É, o Neymar é muito chorão. Ah, entendi, está bom. Beleza, valeu, Fabiano, bom jogo para você. A gente fica aqui na torcida também. Valeu a sua participação aqui do Show de Bola. Eu fiquei com... Valeu. O Delazer me convenceu. O Delazer me convenceu com o sentimento. Essa foi a teoria bem legal. Foi maravilhosa essa teoria. Muito boa. Exatamente. Bom, fato que é, né, que independente de quem ganhar, vai ser um jogaço e além de ser duas grandes seleções, né, duas camisas pesadíssimas, Brasil e Argentina têm dois dos melhores jogadores do mundo, né, o Neymar e o Messi. É verdade. Eles já conquistaram medalha de ouro olímpica. Só que a gente sabe que não conta oficialmente como título. A final da Copa América amanhã pode dar um dos craques o primeiro troféu deles nas suas respectivas seleções. E o Paranaense não acaba. Você vê, gente, que coisa... Todos contra Lionel Messi. Os jogadores do Brasil reconhecem o craque argentino. Ou o ET, como é chamado. Olha aí. Admiram a beleza e a magia com a bola nos pés. Tô falando, pô. E alguns até o consideram o melhor jogador do planeta. Querendo ou não, tem o melhor do mundo lá também. Falando de Messi, claro que é um jogador excepcional, um jogador de muita qualidade. Foi o melhor jogador que eu já vi jogar. É um grande amigo que eu tenho. Messi já parou no Brasil outras vezes. Na final da Copa América em 2007 na Venezuela. Na semifinal da última Copa América, dois anos atrás, em solo brasileiro. Agora é ainda mais importante. Pode ser a última tentativa do craque argentino. A primeira final entre os velhos rivais em 14 anos. Há chance de um bicampeonato do Brasil enorme que rompe as fronteiras do continente. Mas o duelo mais aguardado por todos é dos camisas 10. Neymar de um lado, Messi do outro. Eles podem até ser amigos nos clubes, mas aqui é diferente. Messi é meu amigo, só que eu tô ali pra ganhar. Vou defender o meu e eu sei que ele vai fazer o possível também pra ganhar. Então, por isso que vai ser um grande jogo pra quem gosta de futebol nesse mês do ano. Agora, vem aí o maior duelo entre eles. Final da Copa América no palco sagrado do Maracanã. Um templo do futebol para receber craques de outro planeta. É um jogo histórico, né? Onde você enfrenta a Argentina numa final de Copa América. Uma Argentina onde tem um dos melhores jogadores da história da Argentina, que é o Messi. De Maria, de José. E eu acho que isso vai ficar bom pro filme no final da minha carreira. Porque vencer a Argentina não é fácil. São os nossos rivais aqui na América do Sul. A gente tem um respeito muito grande por eles. A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe. Mas nós temos uma grande equipe aqui também, que vai fazer um bom papel. E que a gente vai fazer de tudo pra vencer. Um jogo com a cara do talento. É Petra! E o SBT está preparando uma baita cobertura da final da Copa América. Amanhã a bola rola a partir das nove da noite. Mas, às oito e quinze, a equipe já está comandando tudo direto do Maracanã. É isso aí. Vai ser um pré-jogo muito divertido com o Benjamin Bach. E depois, o nosso querido Théo José fica responsável por narrar as emoções de Brasil e Argentina. Esse é fera, hein, cara? Chegou a hora da grande final. A partir das oito da noite. Você conta com o nosso pré-jogo. E você vem com a gente. Mas essa não é qualquer decisão. É a maior rivalidade de seleções do mundo. Sete títulos mundiais em campo. Estrelas por todos os lados. E o único palco à altura desse confronto tinha que ser o Maracanã. Um superclássico na grande final. Brasil e Argentina. Sábado, nove da noite. Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. A reputação do brasileiro. AThenã. Apo.